Eu parti, foi pra VP, porque lá é o terror Ih, tô aqui, tô ali, ó, fui Ih, tô aqui, tô ali, ó, fui Nada vou meter, é o caô Vou partir pro baile funk, porque lá já começou Vou meter, é o caô Vou partir pro baile funk, porque lá já começou Ela me chamou no WhatsApp Ela me chamou no WhatsApp Depois ela me ligou Ih, tô aqui, tô ali, ó, fui Eu parti, foi pra VP, porque lá é o terror Pernomelodia dela, cê pensa? Caramba, eu tinha pensado Tipo, acho que mais ou menos assim Pô, caramba Ah, é, tá Entendeu? Mais ou menos isso Foi, só que não de boca, tipo, um toquinho Não, sim Mas foi isso Então é somente isso É, pra minha mente isso Tipo, só pra toquinho base Entendi, é a hora Deixa eu ver Vou partir pro baile funk, porque lá é o terror Tá vendo? Tipo, parece que tá dando aquela fugidinha Bagulho da hora Ihhh, tô aqui, tô ali, ó, fui O Jay, porque eu tenho um amigo chamado Adriano E ele tem uma gravadora, um estúdio na realidade E, e aí, ele me deu uma ideia O DJ que tava gravando a minha música numa certa época Chama Jay Ele falou pra mim colocar um Jay também Colocar umas, umas letras, as letras do meu nome Aí eu falei pra ele se eu poderia modificar E aí foi isso que eu fiz Coloquei um gol na frente E o meu nome veio numa sequência de RC Por isso O Jay RC Tamo junto E aí Jay, cê não vem? Pô, cê também, hein Mete o louco Vai perder seu lugar na fila Meu, eu já falei mil vezes Meu nome é o Jay Ah, eu vou perder o lugar na fila, é? Beleza, quer saber? Ó, tô aqui Tô ali Ó, fui